E aí galera, quem fala aqui é o Hector Assunção, piloto oficial Honda. Eu sou o Paulo Alberto, piloto da Honda também. Estamos aqui na última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, encharqueada. A pista é bastante boa, tem muitas condições, a pista é bastante rápida, grande. Tem tudo para ser mais boas futas durante todo o fim de semana. Por isso, estejam atentes que a gente vai tentar dar tudo. É isso aí, conta com a gente que a gente vai acelerar. Valeu! Nas últimas etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross, nós pegamos a nova CRF450. CRF450, é uma moto excepcional, ajudou bastante no nosso resultado. O Paulo já teve resultados muito bons, eu também já melhorei bastante. E o Paulo vai contar um pouco para vocês aí também. É, sem dúvida, é uma moto bastante boa, é muito, muito estável. Eu estou adorando a andar na moto, consegui vencer três baterias em Campo Grande. Consegui vencer hoje de novo com essa nova moto, por isso estou bastante satisfeito. Vamos para a última bateria, vamos tentar vencer de novo. Com certeza, conto com a torcida de todos, hein? Valeu! No ano passado, eu fui vice-campeão, fui quase. Vim para esse ano focado, determinado, melhorei o que tinha que melhorar para essa temporada. E graças a Deus, deu tudo certo e consegui ser campeão. E só tenho que agradecer todos os meus patrocinadores, a Honda, a Ipiranga, a IMS. E se não fossem eles, não seria esse título. E a minha família que abre mão de muita coisa por mim. É, acabei fazendo aniversário quinta-feira, não pude comemorar muito por estar no foco da corrida, mas agora, Deus abençoou com esse título e eu poder comemorar tranquilo agora. Infelizmente, consegui fazer boas baterias no final, consegui ganhar, receber cinco vitórias consecutivas. Foi muito bom para mim. Foi desde que consegui ter a nova moto, a CRF 150 2017, é sem dúvida uma moto espetacular. Eu já me sentia muito bem andando com ela em Portugal. Quando ela chegou no Brasil, foi como se já tivesse rodado ela faz tempo. Consegui vencer rapidamente. E sinto-me bastante feliz, consegui vencer com bastante margem e acho que tenho uma boa expectativa para o ano. Para mim, significa muito. É sempre bom fazer vice. É claro que o meu objetivo era ser campeão, mas infelizmente não deu, por vários motivos ao longo do ano. Mas o interesse agora é conseguir dar tudo por tudo nestas finais. Consegui ganhar estas baterias que eram importantes para tentar ganhar o campeonato. Não deu, agora vamos tentar para a próxima. O ano que vem, espero estar cá de novo e tentar ganhar esse título, de uma vez por todas. Já estou aqui desde 2013. Você já foi campeão da MX2? De MX2, já que foi campeão da Arena Cross MX1 e MX Pro também. E agora falta-me só a MX1. Acho que não tinha outra maneira melhor de finalizar o campeonato, dobradinha. Paulo Alberto primeiro e segundo, acho que foi a melhor maneira de encerrar o campeonato do Brasil de motocross. Recebemos a nova CRF450, a moto excepcional. Depois dela os resultados aumentaram bastante. É isso aí, queria agradecer a Honda mais uma vez por acreditar no meu trabalho. E vamos treinar bastante, que o ano que vem promete bastante. Valeu!